Eu estou numa das esquinas mais importantes da história europeia do século 20. Foi exatamente aqui que o arquiduque Franz Ferdinand foi assassinado em 1914, que deu início à Primeira Guerra Mundial. A Áustria-Hungria tinha ocupado e depois anexado a Bósia, então os bósiais já estavam muito insatisfeitos com isso. E em 1914 ele veio visitar Sarajevo e foi planejada uma tentativa de assassinato a ele com bomba. Essa tentativa falhou, mas um dos integrantes do grupo, o Gravillo Príncipe, ficou esperando para uma segunda tentativa exatamente aqui. E para a sorte dele, o Duque estava vindo por aqui de carro e o motorista virou nessa rua sem querer. O Duque falou com ele para parar e o carro parou exatamente aqui, na frente do Príncipe, que deu dois tiros nele e sua esposa Sofia. Depois disso, quatro anos de guerra, destruiu a Europa. O Príncipe foi preso e morreu na prisão em 1918.